Mas esse babuí tu tá falando aí porque tu ficou doído lá que a Anitta falou mal de tu, não foi? Não, ó, isso aí eu subi por cima, tá ligado? Eu nem sei qual que é a pira. A Anitta é gostosa, puta artista, né mano? Mas eu não fiquei sabendo. É que às vezes, cara, às vezes o ser humano... A Anitta é gostosa, pô, vamos ser a Anitta. É verdade, ela é gostosa mesmo. Tu pegava, mano? Se não fosse casado. Não. Se não fosse casado? Eu sou casado. Mas não. Mas sabe que a Anitta não é, assim, ela realmente é linda, realmente ela é toda gostosa, mas ela não é o tipo de mulher que eu curto, tá ligado? Sim, mas é aquela mulher que tu pegaria por um dia. É, é o tipo de mulher que qualquer homem... Não, tu pegaria por um dia, tipo, eu acho que eu ficaria com a mulher. É sim, mas ó, vamos lá. Por que não? Tu tá ali na seca do rato ali, de repente pá... Não precisa estar na seca do rato porque ela é linda, tá ligado? Não, agora ela tá linda, né? Mas antes, eu falo adiante. Tá. Não, pô, é porque assim, eu não sei, a minha pira é outra parada, tá ligado? Eu gosto de umas mulheres que são mais... Mas ninguém tá falando que você vai casar com a pessoa. Eu tô falando sexual. Eu pegaria. É, pô. Sexualmente falando, pô, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, pô, vai. Pelo amor de Deus, né? Por que a gente tem que demorar tanto tempo pra admitir que a gente pegaria a Anitta, mano? Não, porque não é que eu não pegaria a Anitta. Pelo amor de Deus, tá ligado? Não é que eu não pegaria a Anitta, pô. É que eu não... Assim, eu vejo a Anitta assim e falo assim, pô, essa mulher é a gata. Sim. Mas é que tem outras mulheres que são mais normais, eu quero dizer, no sentido de... Que traga mais segurança, né? Não, 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 nem isso. Tô falando assim, eu acho mais bonito. É que tem mais seco, né? É normal. Eu acho, não. O ser humano... É o ego. É o ego. Já parou pra pensar que o homem... É muito louco isso, né? A gente trabalha pra fuder, cara. É verdade? Tudo leva ao sexo. Para de pensar. É verdade. Tudo. Pensa. Por que tu quer ficar famoso, ganhar dinheiro e comer umas piranhas? Pô, faz ver. Tudo no final. Tu compra o carro por causa de quê? Pra comer mulher? Pronto. Se veste por causa de quê? Pra comer mulher. Tudo é pra comer mulher, cara. Pô, tá louco, velho. Hipocrisia do caralho. Eu só tava dizendo que, assim, eu gosto mais de umas mulheres que... Ah, não vão tanto pra academia, que tomam um chopp comigo, tá ligado? Uma parada mais... Mais natural. Natureba. Tá ligado? Entendi, entendi. É isso. Era só isso que eu tava tentando dizer. Como é que eu não pegaria a Anitta se eu fosse solteiro? É só que, pô... É... Não é... Se tivesse a Anitta e uma mulher, assim, igual eu te falei, do lado, eu ia lá do lado. Ah, então. É.